Alguém jogou na praia? Vanderson Renata E você Vanderson pode ver que se revela só E diga se não é bom aquele vencinho na bunda Isso é mais luz com a gente ao vivo Vamos se apaixonar minha gente Tira o sofá da frente e vamos dançar porra Meu amor, não me deixa aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não tira nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer, não quer Ninguém tem Saibas que eu sempre quis Eu sempre quis Viva perto de você Que eu sonho em ser feliz Ser feliz E os seus sonhos eu só vejo Ai, aonde? Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia O mar É tão linda com você toda no ar Isso é o que? Eu vou maestros com leite Eu vou maestros com leite É só forró Você apaixonou, minha gente Renata São todos Saibas que eu sempre quis Fica perto de você Eu vou maestros com leite Que eu sonho em ser feliz Ser feliz E os seus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia O mar É tão linda com você toda no ar Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia A areia O mar É tão linda com você toda no ar E aí? Na praia Nós dois A areia A areia A areia A areia É ae A areia